Olha aí Você passou deixando o dia perfumado Mas que maldade andar com o mar tão debochado Me deixou ter estrelas no meio da rua e ver a luz do dia E tanta gente percebeu meu embaraço Mas tanto faz, pois com você eu não tenho espaço Eu fico mesmo acompanhado Alimentando minhas fantasias E é tudo o que tenho a dizer pra você Olha aí Tome cuidado pra não me deixar doente Pois sem a tua proteção eu fico carente Eu me desligo, que sim, que eu faço Fico barco, pegar com o herdeiro E só sossego quando te tenho a minha bateria E que me chamei de uma dor doido e me amando Eu já não me empresto as coisas Pois quando você passa eu me transformo inteiro Mulher, o que que eu posso fazer se você é tão assim? Olha aí Você dançando de noite ou puxando no ar Olha aí Você cantando contente à beira do mar Olha aí Você passando e o corpo virando pra olhar Olha aí Você me encarna e eu só posso viver Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tome cuidado pra não me deixar doente Pois sem a tua proteção eu fico carente Mulher Eu me desligo, que sim, que sim, que eu faço Fico barco, pegar com o herdeiro E só sossego quando te tenho a minha bateria Ai, que me chamei de uma dor doido Eu já não me lembro pra essas coisas Pois quando você passa eu me transformo inteiro O que que eu posso fazer se você é tão assim? Olha aí Você dançando de noite ou puxando no ar Olha aí Você cantando contente à beira do mar Olha aí Você passando e o corpo virando pra olhar Olha aí Você me cala e eu só posso viver Olha aí Amigo, muito obrigado Fazer um samba de disco novo Obrigado 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 Obrigado